Atenção, muita atenção senhoras e senhores, orgulhosamente o canal Nathaniel Almeida apresenta para vocês o programa Uruboretama em Destaque. E neste programa nós vamos acompanhar a noite de lançamento do livro da escritura Eulina Barbosa. E vocês são os nossos convidados especiais a prestigiarem esse programa conosco. E também vamos assistir juntinhos uma peça de teatro Namoro Virtual da Internet inspirado na obra da escritora uruboretamense Eulina Barbosa. E vocês que já estão sentados no sofá da sala, então vamos curtir, comentar, compartilhar e deixar o seu like. A partir de agora com vocês e para vocês o programa Uruboretama em Destaque. Olá, muito boa tarde a todos, meus queridos e amados telespectadores. Estamos aqui diretamente do canal Nathaniel Almeida. E hoje nós iremos fazer uma cobertura especial de algo muito importante aqui na nossa cidade de Uruboretama. Vamos fazer uma cobertura de quem mesmo, Lucineide? Olá, eu sou Lucineide Almeida. Estou aqui no canal Nathaniel Almeida junto ao Nathaniel Almeida para fazermos uma cobertura especial sobre a apresentação do livro de Eulina Barbosa, escritora de Uruboretama. A partir deste momento nós vamos ver a reportagem da noite de lançamento da obra Namoro Virtual da Internet de Eulina Barbosa. Acompanhem neste exato momento esta reportagem. Uma reportagem espetacular. Olá, muito boa noite a todos, meus queridos e amados amigos e amigas do canal Nathaniel Almeida. Neste exato momento já são sete horas da noite. Estamos aqui no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Nesta noite de hoje, dia 16 de julho, acontece o lançamento de mais uma obra da escritora Ouro Bureta Mense e Eulina Barbosa. E é claro, o canal Nathaniel Almeida foi solicitado para fazer uma cobertura especial desse momento marcante na vida da nossa estrela. Eulina Barbosa, que já escreveu vários livros, está nesta noite de hoje lançando mais um livro cujo título é Namoro Virtual da Internet. O livro está pautado em um assunto bastante atual, levando-nos a refletir sobre os benefícios e malefícios da internet. Como diz o Rio Kleber, para, 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 tudo aí, para! Calma aí! Você que ainda não é inscrito no canal Nathaniel Almeida deve fazer o que no sininho? Se inscreva, comente, compartilhe essa história de sucesso. Nós estamos ligados em você. Canal Nathaniel Almeida. O canal que mais cresce com vocês. Aqui é muito mais emoção. O seu coração. A sua participação aqui é show? No canal Nathaniel Almeida. Então, não perca essa oportunidade. Curta, comente, inscreva, compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua sogra, com o seu cunhado. Voltamos a apresentar o programa Uruboretama em destaque com Nathaniel Almeida e Lusineide Almeida. Desde o exato momento nós vamos ver o depoimento do professor. Boa noite, eu sou o professor João Antônio, aqui de Uruboretama. Estou aqui prestigiando o lançamento dessa obra da nossa amiga Belina Barbosa. Um momento ímpar, um momento de extrema importância. Hoje, ele fala de um tema atual da nossa sociedade, que é a questão da internet, a questão dos nossos jovens estarem presos em um mundo de ilusão. Nós sabemos que a internet, ela tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Por isso, esse livro, ele faz um apelo, faz um apelo aos pais e também para todo o povo comum. Saber usar essa tecnologia para o seu benefício próprio. E a partir desse momento, nós vamos ver também o depoimento da Secretaria de Saúde, representando a Secretaria de Saúde, já que Elvinha Barbosa também trabalha na área da saúde. Vejamos Adriana, Secretária de Saúde de Uruboretama. É com prazer imenso que eu venho hoje aqui prestigiar a nossa companheira, companheira de trabalho e companheira do nosso município. É uma município de Uruboretama, né? Então, assim, são duas coisas diferentes que caminham paralelamente, que tornam mais ainda enfático esse lançamento do livro dela. E parabenizar a Eulina, que eu já conheço há tempo como funcionária, excelente funcionária, e agora também como excelente escritora, né? E que muitas pessoas se espelhem nela. Está tudo sendo divulgado, vai cair tudo na mídia. Isso aí é um exemplo para outras pessoas que, às vezes, têm vontade, gostam de escrever, mas sim, vive. E hoje o momento é só de gratidão. Parabéns. Realmente, esse momento é um momento, assim, louvável. Escrever, a gente sabe que não é fácil, mas Deus nos capacita com donos diferentes. Ele capacitou a Eulina nesta missão tão importante, que é escrever. E vejamos também, Mataniel, representando a Secretaria de Educação, a professora Maria do Carmo. Falando e representando a Secretaria de Educação. Veja um documento de Maria do Carmo, professora Maria do Carmo. Boa noite a todos, né? A todos. É um prazer estar aqui. Fico feliz em fazer parte aqui desse momento. Apresentando aqui a escola da Alta Tomé. Sinto-me até elogiado também, né? Fazer parte. Não sou o prestigioso, mas aprecio tudo que é da nossa cidade. Porque eu amo, né? Tenho o meu coração, o Lugretama. E sempre que eu posso prestigiar o talento dessa cidade, estarei também presente. Não saiam daí, porque daqui a pouco nós vamos ver uma peça teatral inspirada na obra da escritora Eulina Barbosa. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Leã, sou de Santa Luzia. O que eu vi aqui foi muito interessante, né? E o livro dela, o que eu percebi, é salvar vidas, né? O livro é fácil salvar vidas, que é adolescente, né? Aliás, o objetivo aqui, que eu percebi, é transformar vidas, né? Os adolescentes, um conjunto bem dos pais, né? Do que se envolve, né? O ano de hoje a pouco, eu continuo a agradecer a Deus, né? Pela oportunidade que eu estou tendo na minha vida. Agradecer hoje a gente, estou a participar do Brasil Angelim, o grupo do teatro, a nossa secretária de Cultura de Todo Motivo, a nossa secretária Adriana Ana Marques, e o povo presente, o professor João Antônio, que me ajudou muito nas escrituras, viu? E também agradecer a todos, que aquele que não pôde vir é porque Deus não permitiu. Quem está aqui é porque Deus permitiu. Então, obrigada mais uma vez, e agradecer a Deus por tudo. Voltamos a apresentar o programa Uruboretama em Destaque, com Nataniel Almeida e Lúcia Neide Almeida. E retomando aqui, mais uma vez, apreciando esses momentos maravilhosos, e antes de mais um depoimento, aproveitando o momento, não saiam daí, porque daqui a pouco nós vamos ver uma peça teatral inspirada na obra da escritora Eulina Barbosa. E a peça, Nataniel, é o Namoro Virtual na Internante. E a partir desse momento, vamos ver também o depoimento do secretário de Cultura e de seus colaboradores. Vamos lá, Suelho? Vamos nessa! Confira, Eulina! Olá, nós estamos aqui para o lançamento do livro da escritora Udo Bretanense, Eulina Barbosa. Esse livro, o Namoro Virtual da Internet, no qual a aborda temas bastante atuais. E para nós, que fazemos a Secretaria de Cultura e Turismo, é um prazer estar realizando esse sonho dessa artista, dessa escritora, do município. Eu também sou escritor, e eu sei o quanto é importante para um autor ter esse reconhecimento da sua obra lançada, essa loja de lançamento é especial, porque traz também essa questão da valorização dos artistas da terra, dessa obra, feita por uma conterrânea nossa. Então, estamos muito felizes. Parabenizamos a você, Eulina. Parabenizamos a todos os escritores de Udo Bretanense. Gostaria de direcionar minha fala para a Secretaria de Turismo e Cultura pela realização do evento. Acredito que a valorização do artista, ela deve ser assim, mostrar o melhor, porque ele merece o melhor. E agora eu dirijo a minha palavra a Eulina, que é uma escritora maravilhosa, batalhadora, que correu atrás, e merece toda essa realização desse evento. O livro é maravilhoso, já tive a oportunidade de ler, e eu acredito que vem mais histórias lindas aí. Tá bom, Eulina? Parabéns, que Deus abençoe. E eu admiro muito a força de vontade, né? Assim, nós moramos em uma cidade pequena e temos um berço de talentos. Um berço de talentos. Então, assim, a persistência, às vezes, ela nos leva ao sucesso. Então, o que eu tenho para falar para a escritora é que os meus elevados parabéns, e dizer que se você mesmo não lutar pelos seus sonhos, outra pessoa não irá fazer por você. Então, corra atrás de um sucesso bem. Voltamos a apresentar o programa Uro Boretama em destaque Com Nathanael Almeida E Lucineide Almeida O canal Nathanael Almeida Aproveita esta oportunidade Inscreva-se, curta, comente, compartilhe E vamos juntos escrever essa história de sucesso O canal Nathanael Almeida O canal que mais cresce com O canal que mais cresce com você Sempre apresentando produções diferenciadas Para o seu público O público que é Vocês Eu sei que o seu coração está batendo Juntamente com o nosso coração Porque a partir deste momento Nós vamos assistir Uma pequena encenação Inspirada na obra de Eulina Barbosa E a partir deste momento Vamos ver uma peça teatral Do namoro virtual na internet O qual foi inspirado por Eulina Barbosa Representado pela peça teatral Educarte Então, vamos lá Aprender esta grande atração Vamos juntos Beijão Beijão Tchau 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 Meu irmão, escolhe viver bem É a nossa preocupação Mamãe gritava da cozinha Fia a mesa pronta Ai, vou preparar esse café Tá mesmo, amor? Ai, ai, ai Cadê a Júlia, amor? Chamei várias vezes no quarto do tio que não ouvi Ninguém merece, viu? Eu chego cansado do meu trabalho E ainda tenho que aguentar... Júlia! Oi, Júlia! Café, minha filha Bom dia, minha filha Bom dia Amor, eu tava pensando Que tal, nesse final de semana É a gente tirar assim, exclusivamente Só pra nós três Hein, Júlia? A gente visitar aquele seu tio lá no interior O que você acha? Ai, papai, eu tenho tanta coisa pra falar nesse final de semana Não, vai não Filha Filha, pois vamos lá no parque O que você acha? Melhor nem gosto de parque, mamãe Ai, que saco Filha Então, larga esse celular e vamos lá no seu café, Júlia Calma Calma Abre, posso, né? Deixa ele dar o seu celular aí pra cá Sai, sai Júlia Volta aqui, Júlia Ô, Júlia 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 Tá vendo? Isso é o que dá Você mimar essa menina Fazer o que ela quer Só vive na internet Só vive em cima do mundo dela Tem alguma coisa errada com a Júlia Tem alguma coisa errada com ela Não, amor É os estudos A escola profissionalizante Enche de trabalho Isso me desligue mesmo Não Tem alguma coisa errada aí Tô sentindo um clima estranho A Júlia não é assim E se acontecer alguma coisa A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Sempre a culpa é das mães Que saco Oi Lucas Ai meus pais é tão chato Ficou perturban direto, eu não posso estar trancada no meu quarto Mexendo o celular, nem mexendo o computador Ai, que saco! Se acalma, Júlia Você sabe, né? São seus pais Agora pronto, isso é meu nome, né? Não Ai, deixa eu te contar, vamos mudar de assunto Porque eu tenho algo pra te contar Conta, vai, é o segredo, alguma coisa? É o segredo Adoro o segredo, conta, Júlia Claro Deixa eu te contar Eu estou conversando com uma pessoa É, ele é tão lindo, Lucas, tão charmoso, torta, ansioso Ele é na escola? Não Não? Como assim, é um paquera? Não E como é que você conheceu ele? Ai, eu estava mexendo assim no meu celular E disse que conheci ele falando do celular, sabe? Ah, e aí? É que ele é o amor da minha vida O quê? Como? Você mal conheceu ele já, você abandonou Agora pronto E para que ele é? Ai, ele é lindo Ele é alto Ele é fofo Ele é atencioso Mas... Mas... Mas o quê, Júlia? É que tem um problema, Lucas Problema? É Que problema? Tem pequenininho Não, Júlia, não, peraí, né? Problema é problema Não existe problema pequeno ou problema grande Vale, então eu estou de psicólogo agora Deixa eu te falar Ah? Você não pode contar para os meus pais Claro, lógico que não, né? Nós estamos ruim em carne, melhores amigos Pronto Conta Porque... Ahn? Ele tem... Ele o quê, Júlia? 48 anos O quê? Júlia? Sua louca Nós só temos 15 anos, amiga O que é que tem? O que é que tem, pai? Os seus pais não vão aceitar de forma nenhuma esse namoro E tu vai contar? Eu vou Eu também não Júlia, sua louca, seu espiritude Ai, deixa eu te contar Eu vou falar com ele A hora de eu falar com ele Viu? Pois tchau, viu? Tchau, ave, mas que tchau, né? Alô, alô, tá me vendo aí? Oi, amor Oi, amor Temeram para me atender o que houve, hein? Ai, amor Eu estava me conversando com o Lucas Lucas? Amigo da escola É o amigo meu Calma aí, que história é essa de Lucas? Calma, é o amigo meu da escola Amigo, é? É Hum Pensei que já se esqueceria de mim, ó Já faz, mas você sabe que você é o amor da minha vida Pô, sabe que eu te amo, né, garoto? Amigo Como esse seu cabelo Seu olhar Tudo, garoto Tudo Você é o amor da minha vida, sabia? Ai, amor Você sabe que você é tudo pra mim, né? Sei Você é meu grande amor Mas Amor E essa carinha triste? Vai, Gabi, o que é isso aí? Ah, amor Não é nada não, é só bobagem, né? Esse problema é minha lá em casa Não é financeiro, é besteira, sabe? Estrada Vai, amor Conta Conta logo Deixa eu falar Conta Eu quero A gente é um casal, né? A gente vai se ajudar Vai Vamos Mudei de assunto, amor Queria te pedir uma coisa Por quê? Uma coisa bem pequenininha, sabe? Uma besteira Amor, deu certo Sabe o que eu queria? Umas fotinhas suas Umas fotos mesmo Mas você já tem fotos da minha casa Da minha família Dos meus pais Mas o que eu quero é suas, garoto Suas, entendeu? Amor Não quer mandar? Quer mandar, não? Calma Deixa eu te falar Não tem calma, não Não quer ou não quer? Não, deixa pra lá Não, espera Espera, espera, espera Não, não, não Não, não, não Falha, desligou Ai, não Faz Não tem ninguém, né? Só eu Não, não, não Faz um escuso Vamos lá. 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 Ei! Ele deixou o carinho. Um bilhete. Calma. O que é que tá escrito, Júlia? Júlia! Júlia! Amiga, você tá palada! Júlia! Júlia! O que é que tá escrito aí, Júlia? Cuidado! Nunca saia sem me avisar, tá ligado? Eu sei tudo. Eu ouço tudo. Se não, da próxima vez eu terei que puni-la! Entendeu, garoto? Beijão. Júlia! Júlia! O que é que tá escrito aí esse bilhete? Meu pai, tô me chamando. Tchau! Tchau! Júlia! Tchau! Olha que garota louca! Tchau! 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 Oi. Você pensa que pode escolher de mim? Eu sei tudo sobre você. Eu tenho todas as suas fotinhas que você mandou pra mim, lembra garota? Eu tenho a conta da sua mãe, a continha do seu pai, entendeu? Eu sei onde você mora. Eu sei onde você estuda. Não, você não faz nada comigo. Nada, 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 por favor. Cala a boca, cala a boca. Então cuida de fazer tudo o que eu quero. Lembra do seu dinheirinho, da sua linda faculdade, garota? Eu quero tudo, tudo. Ou se não, eu terei que matar os seus pais. Não, não, meus pais, não, não, minha mãe, não, meu pai, não. Calma! Ou você passa tudo pra mim logo, ou se não, eu não mato. Você só tem 24 horas, entendeu garota? 24 horas! Cuida! Cuida! O que foi que eu fiz? Ele disse que me amava tanto. Tudo era um golpe. meu That's it! Ai! O que foi? O que eu faço? 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 Amor virtual Onde nem tudo É real Não se care Não tenha medo Encare as consequências dos seus erros E Denuncie Denuncie Muito obrigado Um grande beijo no seu coração E vai Até mais Que Deus abençoe a todos Tchau